Ô Dudu, vou te espancar, te botar lá pro sul Ou, melhor sabe que esse cara é babaca Eu te mando pro sul, mas Nicolá tu tá no mapa Ou eu botei o sul no mapa, mas tô, ó se você não faz Bem, fazendo um freestyle dançando Ô Dudu, vou fazer você chorar, porque sabe, é criancinha Tá bom, dá pena te apanhar Ô Dudu, vê se apresenta, para de ser retículo assim Copa a mal feita do 90 Não sei se é fã incubada ou se é só um baba-ovo Isso é tão histórico e é glória, pode pá Cópia ruim do 90, melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia, nunca me deu trabalho Ô Dudu, sai daqui sujeito esperto Do 90, babu meu que tá mais perto Tá bom, babau do 90 é fácil Você é a copa do certo, aí eu não falo de pá Realmente babau do 90 é bem mais fácil, pode pá Porque você cola em todas, mas nunca te vi ganhar Então, primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar, outra coisa é sábio puxar Não, colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar, você vai querer babar Esse papo que você tá dando, eu me quero concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça, tirava 10 mil do fundão Então você tem que aprender Sou um péssimo exemplo, sendo um bom exemplo, não sendo você Aí lembram o James, mano, você vai sair daqui correndo Porque você não tá desenvolvendo É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo Para mim assim, vamos bem assim Nessa rinha, faço minha rima Você vai perder pra minha Você não gostou, mano, falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede, você garrafinha Eu balanço garrafinha, você perdeu na rinha Sigo afundando, cavalo, te enterro sem pisar na linha Eu pego em pisar e eu não sigo pisando no céu Enquanto esse cara de mero jogo de bola é réu Você falou de Lebron Games perdendo, passa a visão E eu passei por lado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto você passa e pisa, eu passo e piso em você Pois eu passei a bola sem olhar pro lado e sem te ver Mas aí, ô aliado, você é tão otário Que não olhou pro lado e tocou pro adversário Eu acho que é assim que me pauta Tocou pro lado e claro que o juiz ainda pediu a falta E o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta, toco sempre nós enterra É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem e vou faturar Aê, mas você não é maloca Quis dar toco, mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui é uma rima tão pesada que nem no seu MP3 toca Volto com a batoca, com a vitória, enquanto se é história Volto pra São Francisco, atravessa a ponte com a derrota Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota nos tics Na mão social, tique você com seus tics Antes desse seu povo pisar na minha região E pra loucá, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra era Volto com o fundo do Espírito Santo pode par Não era religião, modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bocos 7 é DV tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmadeira Eu sou maculelê O pior da sua história Acabo com sua tribo e você vai virar escória Não viro escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode par Eu sou o espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode par Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não, isso é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer ser o Fique Pra Lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França ficava no Norte Mas isso não é verdade Aliado, não fica no Norte Você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto Pode par Minha tribo vai primeira a chegar África é meu lar Terra mãe Pode par Volta com sua cultura Exportação e sua escravidão pra lá Então você vai aprender Primeira universidade E o primeiro povo Aprender ler Você não passa de um babaca Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só não vai ter que ser um dos idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no Nacional Não Não acompanha o que aconteceu no Nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metácora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pra MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses Com suas demências Então cala sua voz Se joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC que cê se espelha Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-mestre Dominei o mundo Não 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 Sua deficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então É tipo o Sense8 Meu freestyle vem de outro mundo Não Você não me alcança pouco e pouco Você não é autista É o baixista do Calypso Por isso Não consegue entender Porque o meu samba é muito rap Pode jogar esse samba, chefe Sabe que o freestyle do duplega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não Não Eu sou charman meia-noite Lobisomem quando a lua me traiu Perú Carro Você é essa de de louco Isso é igual Vai dela de Nike Mas você não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então vem E você tá fazendo agora Pode ficar que o Jack Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Você tá de Scott Eu de Ferrari Se achando tal do Travis Scott Só porque você atravessou o cacto Tudo agora faz a rima Que tem pacto Você tá se achando foda Mas você é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra Que nas ruas do Japão O que é turbinado Enquanto esse menino Tá se achando abotado Uh uh Ele botou na corrida De novo Burro Enquanto você correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 Nesse lugar Mas tenho mais letra Que pra você Não chega dos pés Seu motor é V8 Meu é RAP10 Uh uh Olha na casa Dudu é carro aclamado É os carros 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 Ei 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 Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo Mano me chame de Marte Então Pode voltar pra merda do chamate Pois tudo é tipo aquele carro Que te olha e fala Marte Não Me atravessa a seda na copa ou pistão Mas sabe isso aí não é segredo Já que no pistão Você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão Quando se trata do brinquedo Ah não Caiu para o baile Mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando Tal de fodão Com o fuzil dos outros Tirando o pote E postando uma mão Hein Cê não aguenta cê Pode vingar Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá Verão Que os moleque Vigou o sim sem placa Vai te dar fuga no chão Hein Então é melhor cê voltar Ensino pro cê Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nóis te dar fuga de mobilete O ouóóóóóóóóóóóó Vem quando ela rouba Incrível Você é GTA Vão ver se sua bike É indestrutível Quando eu te atropelar Vai recuperar Eu nem pedalei Só acelerei Mas faltou um a Pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você assim Na minha cultura Nós temos DJ Então Eu faço um spread contigo, amigo, pois se eu tô pilotando, IDK tá em perigo Só que você não entende fruta, eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou piando, se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado, tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado, enquanto você curva que é bala pra todo lado Você é foda, vamos ver se você banca, já que você curte cara eu vou te botar pra dar rolê de mão branca Você não sabe, você vai vacilão, não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina, eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas, sem mamon nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer 10 seguranças de touca Então é tudo o seu bem, tem daqueles que você não vê a face e não sabe quem é ninguém Só que você vai descer, divã, não adianta, mano, porque você falou, divã, você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Sim, rolimã te afunda, do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda Obrigado a todos pelo apoio, pelo cara hein, rapaziada? Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC, qual o próximo tema aqui do canal E meu sou o HD, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou!